Glória a Deus, se você tem promessas do Senhor a se manifestar na sua vida Pode se preparar, porque hoje é um grande dia pra Deus manifestar isso na tua vida Ele é um Deus de promessas Aleluia Oh Deus, eu sei que os teus olhos estão aqui sobre nós, Senhor Se você crer, declare ao teu Deus Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim Oh Deus, os teus ouvidos, Senhor E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã Ele está perto agora És Deus de perto e não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Oh, declare Eu sei que os teus olhos Sempre atentos Sempre atentos permanecem em mim Mais do que isso Ele está ouvindo a tua voz Então declara a Ele Oh, Senhor E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã Salmo 139 Diz que Ele está perto Oh, Ele é Deus de perto Ele está perto de você Não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Eu sei Sim, eu sei Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus de promessas Não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for Oh, declare Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver o impossível O que for Acontecer Vai se cumprir Vai se cumprir Nessa noite Oh! Deus de aliança Vem de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Se você crer que vai se cumprir Se você crer que vai se cumprir Na tua vida Oh! Ergue as tuas mãos Agradeça ao teu Deus Oh! Exalte o nome do Senhor Ele vai cumprir Aleluia Deus planejou Levante-se do chão E herda um clamor Restitui Eu quero de volta ao que é meu Eu quero Senhor Sarame E põe teu azeite em água Restitui E leva-me às águas tranquilas Lava-me E refrigera minha alma Restitui Restitui Restitui, Senhor Oh! Restitui, Senhor Se você crer nisso, então declare Amém Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora É luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão Erda um clamor Restitui Eu quero de volta ao que é meu Sarame E põe teu azeite em água Restitui E leva-me às águas tranquilas Lava-me E refrigera minha alma E o tempo que foi roubado E o tempo que foi roubado Não poderá se comparar Com o novo tempo do Senhor Na tua vida Restitui Restitui E o tempo que foi roubado E o tempo que roubado foi E o tempo que roubado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Vem preparado Vem preparado ao que clamar Criar porque o poder de um clamor Pode ressuscitar Eu quero de volta ao que é meu Sarame E põe teu azeite em E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva-me às águas tranquilas Lava-me, Senhor E refrigera minha alma Restitui Eu quero de volta ao que é meu Sarame E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva-me às águas tranquilas Lava-me, Senhor E refrigera minha alma Restitui Aleluia Lava-me, Senhor Abra sua bíblia comigo no primeiro livro do profeta Samuel Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1º É hoje, Jesus. Está escrito assim. Houve um homem de Ramataín Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Filho de Jeroon, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi ou Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém. Não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Silo. E estavam ali os dois filhos de Eliú, Finifinéas, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. A sua rival, porém, a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que ela chorava e não comia. E então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras e por que não comes e por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Após terem comido e bebido o ensino, estando Eliú, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com a amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres e lhe deres um filho varão. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém, queridos? Fecha a Bíblia, coloque no banco, na arquibancada, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado aí. Aperte a mão dela com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Oramos, Pai das luzes, eu te exalto e eu te glorifico. Porque eu sei, Senhor, que esta noite há de ser uma noite tremenda. Este ginásio daqui a alguns minutos ficará pequeno para o tamanho da avalanche da glória que o Senhor derramará sobre nós. Todos aqueles que estão ouvindo de perto ou de longe, Pai, receberão hoje uma porção tão forte da sua palavra que aqueles que entraram nesta cidade cabisbaixos e angustiados retornarão para o seu lar voando nas asas da sua revelação, Pai. Porque cremos no mover da sua história. Senhor, eu sei que para muitos a festa terminou ontem, mas para mim a festa continua hoje. E se hoje é o último dia desta reunião, para o último dia o Senhor preparou o melhor vinho. Eu profetizo que este povo que está me ouvindo daqui a alguns minutos ficarão embriagados com a sua presença e terão visões do céu, falarão novas línguas, expulsarão demônios e curarão os enfermos. Pai, se o Senhor ainda está comigo nesta noite, eu lhe faço dois pedidos. O primeiro é que o Senhor cerque este ginásio e num raio de cinco quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios cinco segundos para desaparecerem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que descerá aqui. Senhor, eu ainda te faço um segundo pedido. Abre a porta do céu sobre este ginásio e manda do céu para a terra uma comitiva de anjos. Eu quero anjos de fogo sobrevoando-os por um teto deste ambiente. Que eles comecem a esparramar brasas de fogo tiradas do seu altar. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele agora! Fica conosco, fala conosco, em nome de Jesus de Nazaré. Amém, amém e amém. Os que tenham lugar para tomar assento, tome. Os que não têm, permaneçam de pé comigo aqui. Glória a Deus. Queridos, aprove a Deus me dar a última noite deste dia para ministrarmos. E eu confesso que estou aqui assustado. Eu pensei que não ia ter tanta gente assim, pastor Cisino. O Senhor profetizou quando disse ali. Eu estava em Aracaju ontem à noite, saí de lá às duas da manhã. Estávamos num evento gigantesco. E o Senhor Jesus ontem agraciou com muitas curas. E o Senhor disse para mim, usando um vaso em profecia. Amanhã à noite, eu vou inundar aquele lugar com dois tipos de cura. Eu vou curar a alma e vou curar o corpo daqueles que estiverem ali. Se você crê em profecia, dê um grito de glória a Deus para atrairmos a nuvem da graça do Senhor aqui. Graças a Deus. Pois bem, eu pedi a Deus uma palavra e parece que como sempre no final do evento, quando fico eu para pregar, o Senhor Deus tira de mim aquele fervor pentecostal por inteiro. E me dá sempre aquela mensagem que arranca dos nossos olhos as lágrimas. Que faz balançar o coração dentro do peito. E eu pedi ao Senhor que me desse aqui hoje, antes que pregasse essa palavra, um sinal para saber se era isto que de fato Ele queria. E fui chamado ali ao canto, agora há pouco, por um rapaz aqui do sul. Me esqueci o nome dele, parece que era Ozeias. E ele me deu um abraço e disse, pastor, num ando aqui no encerramento da festa, o Senhor pregou uma mensagem e esta mensagem chegou nas minhas mãos. Eu estava com a síndrome do pânico, estava deprimido e oprimido, mas quando eu ouvi aquela mensagem de cura para a alma, a mensagem era o dia da aprovação, Jesus me tirou do limbo do inferno, me encheu com o Espírito Santo, e Ele veio ali me dar um beijo e dizer, pastor, eu voltei a viver. E eu falei, Jesus, então esta é a noite onde o Senhor vai abrir as sepulturas espirituais, onde muitos estão sepultados e vai trazer a vida àqueles que acreditam nisso. Só que para isso eu preciso que você me ajude em oração, nós precisamos entrar numa batalha nesta noite. Demônios vieram de muito longe para perturbar o ambiente, para cercar este lugar, mas eles tiveram dois trabalhos, o primeiro de vir e o segundo de irem embora daqui sem nada nas mãos, porque a vitória é nossa. E eu falando com o Senhor, o Senhor disse, filho, fale sobre o mal do século, fale sobre a pressão psicológica. Diga comigo, pressão psicológica. Levante um dedo, indicador para o céu comigo, aponte para a pessoa do seu lado, diga, pressão psicológica. Olhe para cá e vamos tentar hoje tratar da sua alma. Vamos tentar hoje trazer a revelação, porque que alguns entre nós passaram aqui dez dias, pastor Hewell, e não conseguiram gritar, não conseguiram adorar, não conseguiram tocar o céu. Alguns estão debaixo de uma opressão, porque o diabo está dizendo que eles são desmerecedores da graça. O diabo disse a alguns que Jesus não os ama. O diabo disse aos outros que por causa das suas inúmeras fraquezas, eles jamais tocarão o céu. Nesta noite o Senhor me deu a palavra da verdade para dizer a você, primeiro, Satanás é o mentiroso e é o pai da mentira. Segundo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. E terceiro, o que você está passando não é para a sua morte, não é para a sua destruição. Eu sei que você pode estar sofrendo uma pressão por causa de problemas da família, problemas financeiros, pode estar sofrendo problemas psicológicos porque os seus amigos te abandonaram. Você pode estar se sentindo um lixo, o verme do verme do carrapato, o pior de todos os seres humanos. Eu sei que você pode estar sentado nas cinzas hoje, apusando apenas um caco de telha, para tentar aplacar a ira do câncer que carcome a sua alma, da lepra que carcome o seu espírito. Mas o Senhor me manda te dar uma palavra, se conseguires levantar das cinzas hoje, e não olhar para a sua aparência que está toda destruída, e não olhar para a sua alma que está toda combalida, mas deixar o caco de telha de lado, e erguer as suas mãos cansadas para o céu e fechar os olhos e gritar, eu sei que o meu Redentor vive, eu profetizo que quando abrires os olhos, a sua pele estará curada. Todo o fedor que veio por causa dos erros, será reestirpado da sua vida, e depois de hoje. Aqueles que insistem em te olhar de cima para baixo, pisando em cima de ti dos seus sonhos, se quiserem te enxergar, vão ter que comprar um par de binóculos potentes, porque você vai voar, e vai voar com os campeões. Você é um campeão de Jeová, só quem é campeão, por favor, grita, eu sou um campeão. Pois bem, eu quero falar aqui sobre a sua alma, e a palavra alma no grego bíblico aplicado, significa psiquê, e a nossa psiquê é onde habitam as nossas emoções, pastor Cezino, é onde habitam os fervores da alma, e as tristezas e as agruras da vida. O ser humano é a criatura mais complexa que Deus criou no universo, é mais complexo do que os anjos, é mais complexo do que os animais. No sábado aqui eu dei uma palinha sobre isso, quando eu pregava sobre o DNA divino, eu falava que o ser humano foi o ser que Deus gastou tempo para fazer, também pudera. Todos os animais que estão na Bíblia, diz a Bíblia, produzam os animais segundo a sua espécie. Cada semente da terra é de vegetal, cada vegetal produz a outra sua espécie. Tudo que foi feito, foi feito segundo a sua espécie. Quando Deus resolveu fazer o homem, Deus não disse que o homem é a espécie do animal irracional, Deus não disse que o homem era a espécie do vegetal, eu e você, somos a espécie de Deus na terra. Você pode não acreditar nisso, mas você é imagem e é semelhança daquele que está sentado num alto e sublime trono. Se você crer no que eu estou dizendo aqui, metade dos demônios já começaram a ir embora. E se começar a entender que você não é só um corpinho bonito, se você não é só um corpinho todo ajeitadinho, se você entender, que quando você ergue da cama e coloca os pés no chão, o Espírito do Deus Todo-Poderoso fica de pé contigo. Sabe o que Deus falou comigo há poucos dias atrás? O Senhor disse, filho, o homem é o meu veículo na terra. E eu fiquei sem entender, eu disse, como é, Senhor? O Senhor disse, o homem é o meu veículo na terra. Quando eu vinha falar na eternidade, eu usava como veículo os querubins. Diz a Bíblia, o Senhor sentava nas asas dos querubins e voava. Agora, quando Deus vem se fazer presente na terra, Ele não vem sobre querubins e não vem mais em cima da sua chequiná. Ele entra dentro dessa estrutura física que está aí do seu lado. Por que é que você acha que sendo você um ser humano de carne e osso, dado ao fracasso, quando abre a sua boca e olha para um espírito que está incorporado em alguém e diz, sai dele agora, os demônios não suportam e vão embora. Não é a sua voz laboriosa, melodiosa, não é a sua voz de taquara rachada igual a minha que faz aquilo. É porque quando você faz, o Senhor toma as suas palavras e os demônios não veem o que está por fora. Eles veem o que está por dentro. E quando eles veem o que está por dentro, eles são obrigados a recuar. Quem acredita nisso, diga, eu creio. E para aquele que não acredita, eu vou lhe provar na luz da Bíblia que os demônios não enxergam só o que está por fora. Eles enxergam o que está por dentro. Diz a minha Bíblia que um dia Jesus entrou dentro do barco, atravessou o mar e chegou dentro de uma cidade chamada Gadara, que ficava nas cercanias de Decápolis. O Senhor, ao invés de ir à prefeitura, ao invés de ir nos grandes arranha-céis que possivelmente poderiam estar sendo construídos ali, o Senhor, meu Deus, resolveu entrar dentro do cemitério e lá encontrou um homem possesso por uma legião de demônios. Uma legião, segundo a história, eram pelo menos seis mil, seis mil demônios que estavam dentro daquele ser humano. Imagine seis mil demônios dentro do corpo de um ser humano só. O que eu acho interessante é que Jesus era desconhecido ali. Embora a fama dele percorresse a terra, ele não era conhecido ali. Quando Jesus colocou os pés dentro daquele cemitério, os demônios que estavam no homem se convulsionaram e não chamaram ele de Jesus. Chamaram ele de Cristo. E eu procurei saber o porquê disso. O Senhor me disse, simples, Jesus não era conhecido. Mas o Cristo que estava dentro de Jesus era conhecido desde a eternidade. Eu sei que você talvez não entendeu isso. Eu vou citar o profeta Isaías para aclarear a sua mente. Foi Isaías quem vaticinou gritando, eis que o menino nos nasceu, mas um filho se nos deu. Isaías está dizendo sobre as duas naturezas de Jesus. Isaías está dizendo, o menino nasceu de Maria, mas o filho não nasceu. Porque não podia nascer. Deus não nasceu. Deus não teve princípio. Ele é antes do princípio dos mundos e será depois deles. Ele é eterno. A eternidade mora dentro do peito dele. Por isso o filho foi dado. Quando os demônios olharam para Jesus, demônio não é. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Demônio não é onipresente. Algumas igrejas mentem quando dizem, olha, hoje o chefão está aqui. Aí você liga o programa de televisão, não, o chefão está aqui. Muitas pessoas conversam com Satanás ao mesmo tempo ao redor do planeta Terra. E isso é um engodo, é uma mentira. Satanás é uma criatura. Sendo criatura, não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele tem lá aqueles que vão representá-lo. Então veja só, como demônios não são onipresentes e nem oniscientes, eles não sabem de tudo. Não sabem, não estão em todos os lugares. Quando Jesus colocou os pés ali dentro, os demônios olharam para a figura dele. Uma figura judia, um homem com a sua barba crescida porque era nazireu. Seus cabelos crescidos porque era nazireu. Eles não conheceram Jesus. Mas quando olharam para dentro dele, viram o espírito do Cristo vivo. O ungido do Deus eterno e gritaram. Que temos nós contigo, ó Cristo, filho de Davi. Olha o que vai acontecer na sua vida depois de hoje. Quando você colocar os pés na sua empresa amanhã. As pessoas que sempre te conheceram por fora vão sentir um arrepio e vão dizer, o que é que você tem hoje? Você está diferente. O seu semblante está diferente. É isso que o Evangelho faz com aqueles homens que recebem a palavra. Quando o missionário dos gideões chega em qualquer canto do mundo, as pessoas são feias. Completamente transtornadas e vazias. Depois que conhecem a fé, ficam transformadas, belas e mais acessíveis. Pessoas que nunca deram um sorriso, agora além de sorrir, começam a saltar. Por quê, pastor? Porque quando o Espírito de Deus entra aqui, Ele transforma aquela região do seu corpo. Que o médico não pode tocar. Que as pessoas não podem colocar nada aí. Somente a mão do meu eterno Deus. Eu pregava segunda-feira retrasada na igreja do Bispo Átila Brandão, lá na Bahia. E nós tínhamos lá uma assistência de quase 8 mil pessoas. E eu falava sobre a depressão. No final, quando eu saí para jantar, veio uma psicóloga falar comigo. Ela disse, pastor, eu quero lhe fazer algumas questões, algumas perguntas. Porque hoje eu perdi metade da minha clientela na igreja. Porque o Senhor disse que para os pessoais, ao invés de procurarem um psicólogo, para procurarem o canto do quarto deles, dobrarem o joelho e orarem porque Jesus cura a depressão. O Senhor vai retirar isso? Agora eu disse, é claro que não. Ela disse por que não. Ela disse, porque eu tenho exemplos da minha família. Tem três meses atrás, a minha cunhada estava com depressão profunda. Ela é crente desde o berço, pastor Cisino. Fazia dias que ela não ia na minha livraria. E quando eu cheguei em casa, eu falei para a minha esposa, eu vou visitá-la. Cheguei na casa da minha cunhada, ela estava jogada em uma cama há 15 dias, sem comer direito, sem beber, só a base de remédios, só a base de leque-chotã e coisas mais. E eu olhei para ela, eu disse, o que é isso, mulher? Ela disse, eu não quero viver, eu perdi a alegria de viver, eu perdi a alegria de estar aqui, eu queria uma coisa maior, eu não sei o que é, eu não tenho mais vontade nem de me banhar, não tenho vontade de me levantar da cama. Ela estava esmorecendo. O médico foi, deu a ela paliativos, deu a ela remédios, e como nada funcionou, eu disse, Beca, você vai falar com o pastor agora. Pedi para as crianças saírem, chamei o meu cunhado, e como pastor, puxei a orelha deles. Eu disse a ela, eu te conheço há muitos anos, eu lembro de você regendo as crianças, eu lembro de você fazendo jograis, eu lembro de você orando em línguas estranhas e cantando na igreja. Eu não admito que o estágio da sua alma esteja tão debilitado assim, porque você é templo do Espírito Santo. Se o Espírito Santo está em ti e você está deprimida, é porque você está sufocando a presença dele. Se você crer no que eu estou dizendo, eu vou orar por você agora e você vai ser curada. Ela toda debilitada, desbaratada, diz, Ah, pode orar, mas aquele desânimo que quase a depressão pegou em mim. Eu fiquei em pé, coloquei a mão nas costas dela enquanto eu comecei a orar. Ela começou a convulsionar e vomitou todos os remédios que ela bebeu durante 15 dias. Uma massa verde saiu pela boca dela. Ela ergueu as duas mãos para cima e deu uma rajada de línguas estranhas. Pediu licença, foi ao banheiro e tomou banho. No outro dia, essa mulher já estava trabalhando na livraria, levando as crianças para a escola, cantando de novo, adorando a Deus e nunca mais caiu deprimida. Eu quero dizer a esses demônios que estão oprimindo a sua alma, a sua família, que chegou o tempo deles baterem retirada. Você não serve a um Deus que não tem olhos e não vê. Não serve a um Deus que não tem olhos e não tem ouvidos e não ouve. O teu Deus vê, o teu Deus ouve, o teu Deus toca. Quem serve a este Deus? Grita! Grita! O ser humano do século XXI é a criatura mais complexa porque chegou no seu estágio mais avançado de inteligência. O estresse do dia a dia por causa dos telefones celulares, por causa da internet, a informação que vem avalante, vem como um avalanche sobre nós. Os problemas para sustentar a família, para se manter, para se manter nos postos onde você conquistou isso, tem atrapalhado o ser humano de crer em Deus. Tem atrapalhado o ser humano de estar na igreja. Tem atrapalhado o ser humano de voltar a acreditar naquilo que é invisível. A sua alma está pesada. A sua alma está ancorada em coisas humanas. É por isso que você não consegue sorrir. É por isso que você não consegue adorar a Cristo também puder. A pressão da igreja, a pressão da família, a pressão lá fora, a pressão do seu trabalho tem bloqueado a sua alma. A igreja olha para você, garoto, e diz, você tem que casar. Para a moça, você tem que casar. A moça está com 20, 21, 22, você tem que casar. Ah, você tem que casar. Isso acaba virando uma obsessão. E a pessoa acaba fazendo coisas que nem deveria fazer, no afã de conquistar alguém para estar contigo. Outros, por causa de um trabalho, fazem das tripas coração. Pisam em cima das pessoas, ludibriam as pessoas, são desonestas, tudo para poderem se estabelecer. Outras pessoas acham que para poder o brilho delas perpetuar, tem que apagar o brilho das outras. Estamos nos degladiando. E o pior não é isso. Isso chegou até mesmo nas nossas igrejas. Isso chegou até mesmo nos nossos púlpitos. As pessoas não acreditam mais na vocação que tem. Acham que qualquer pessoa que pode chegar perto delas, pode roubar aquilo que é delas. E eu, como leitor da Bíblia, desde muita criança, desde quando eu tinha 9 anos de idade, que passei a me familiarizar com este livro, eu entendi que aquilo que é meu, ninguém toma. Que aquilo que é seu, ninguém pode tomar. Quando Deus abre uma porta para você passar, se alguém tentar passar por ela, morre. Se alguém tentar passar por ela, morre afogado. O mar que Deus abriu para você e sua família passar, só vocês podem passar. Quem tentar passar por ela, vai morrer afogado. Eu estou aqui dizendo para você que você não tem que ficar aí cabisbaixo. Não tem que ficar me olhando com esse olho seco, parecendo o olho de sapo que morreu no dia de enchente. Você tem que acreditar que você não é comum. Tem que acreditar que dentro de você é uma vocação, uma chamada. Quem tem promessa de Deus, não se cala. Quem tem promessa de Deus, adora. Há uma pressão psicológica sobre nós. Imagine você, e quando eu era criança, quando eu era garoto, Satanás trabalhava de maneira diferente. Sabe o que ele fazia? Ele atormentava os homens com lendas. Meu Deus, quando chegava a época da quaresma, eu não conseguia entrar no corredor da minha casa, eu tinha medo de boitatá, mula sem cabeça, lobisomem. Eu tinha medo de um diabo que ia aparecer para mim com chifre, dente de vampiro, cauda e capa preta. Eu morria de medo disso. Eu morria de medo de outras coisas mais também, que não convém falar aqui. Mas o diabo, ele evolui. Diga para o seu irmão, ele evolui. Olha para mim, é por isso que a igreja tem que evoluir também. Pastor, mas e essa evolução? É uma evolução santa. A igreja pode se modernizar, sem mundanizar. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você pode ser moderno, você pode ser bonito, você pode ser intelectual, pode ser inteligente, você pode ser descolado, pode ir em qualquer lugar desse mundo, desde que o brilho de Cristo vá junto com você. Porque cá para nós, estamos cheios de muitos fariseus no nosso púlpito, nas nossas igrejas, por toda parte do mundo. Pessoas que são belas e santas aqui perto de nós. Se você olhar do seu lado agora, você vai pensar que está do lado de um santinho barroco. Olha para o seu irmão, só falta auréola em cima da cabeça. Está bem vestido como a igreja manda, está com o rostinho de santo, está com o rostinho de crente. Mas infelizmente esta vida não é assim todos os dias. Aqui dentro, é assim, lá fora é diferente. Por causa da pressão psicológica, as nossas irmãs do século XXI têm dois guarda-roupas. Um para usar na igreja, o outro para usar lá fora. Por causa da pressão psicológica, nós temos uma linguagem aqui, e outra linguagem lá fora. Por isso o diabo está fazendo a nossa alma se dividir. E a minha Bíblia diz que um reino dividido, ele não pode subsistir. Eu quero que você entenda que Deus colocou em você inteligência. E a sua inteligência não te deixa ficar mais debaixo da opressão. Pastor, mas eu já não pertenço mais àquele que me oprimia. É verdade. Muitos de nós deixamos o opressor de lado, mas estamos ainda debaixo da opressão. É como Israel. O faraó não está mais sobre eles. Os soldados não estão mais chicoteando eles. Eles não estão mais bebendo da água barrenta do rio Nilo. Mas no meio do deserto, a caminho da terra de Canaã, estão sentindo saudade da cebola. Estão sentindo saudade do alho. O que é isso? E isso é uma pressão psicológica. Deus, nesta noite, quer quebrar as coisas antigas que estão estabelecidas na sua cabeça para você voltar a entender que você não vai morrer, que a sepultura não vai te engolir, que o diabo não vai te matar, que a pressão financeira que você está passando, você não será envergonhado. Você é crente ou é um saquinho de pipoca? Na minha Bíblia está escrito, o meu povo não será envergonhado se se levantarem 11 mil demônios contra ti, mil caem ao seu lado, 10 mil à sua direita. Você não pode ser atendido. Está escrito aqui, toda arma forjada contra ti não prosperará. Está escrito aqui, quem tocar em ti toca no meu Deus. Eu quero que você encha o peito de oxigênio agora. Erga a mão para cima, bata no peito, bata mais, bata com força. Olhe para quem está do céu e diz, eu estou entendendo a mensagem. Diga, eu estou entendendo a mensagem. Diga, eu sou muito maior do que penso que sou. Só quem acredita nisso agora grita para acordarmos, que é Muriú. Acorde! Satanás não vem mais com chifres. Satanás vem com sapatinhos de algodão. Satanás vem dizer ao seu ouvido que você não vale um centavo. pastor Cisina, eu pregava em São Paulo há nove meses atrás, num congresso e vi um pastor da sua idade, mas ele estava com um semblante tão triste, tão descaído que chamou a minha atenção. E eu chamei o meu irmão e disse, amado, o que aquele pastor tem? Ele disse para mim, pastor, o senhor não sabe, esse homem chegou em casa um dia desse. Ele abriu a porta do quarto do filho mais novo, que estava entreaberto no apartamento. na parede estava pichado o nome do filho em vermelho e embaixo, amo Jesus. E do lado esquerdo daquela pintura, o filho enforcado. O garoto tirou a vida dele. Quinze anos. Detalhe apresentado na igreja. Criado nos caminhos do Senhor. Batizado com o Espírito Santo. Agora é tarde, perguntaram o que fazia ele ficar daquele jeito. Uma família fechada, introvertida, sem diálogos. A pressão em cima do pai, que é pastor, é muito grande, então os filhos de pastor sofrem como suvaco de alajado. A cobrança em cima de filhos de pastor é imensa. As pessoas querem que o filho de pastor herde todo o DNA do pai, querem que o filho seja exatamente como o pai. O filho não é uma cópia do pai. Ele tem características, mas ele tem a sua particularidade, a sua individualidade. E se nós não respeitarmos a individualidade de cada um, nós não teremos um mundo evoluído. Teremos sempre coisas de mesmice. Você está perdendo o seu filho. Você está aqui adorando a Deus, grita, fala em línguas estranhas, na igreja é uma brasa de fogo. Chega em casa e ignora os problemas psicológicos do seu filho. A pressão da nossa igreja tem gerado um desconforto muito grande em algumas pessoas. O que eu tenho de atendido de garotos que sofrem com desvio sexual na igreja? São homossexuais. E aí você procura saber o que é isso? Simples. Uma projeção da própria igreja. que faz com que homens sentem de um lado e mulheres do outro. E o menino só anda com o menino. E a menina só senta com a menina. E nos fins de semana vão dormir na mesma casa. E a criança está com a sua alma aberta. O seu coração é dúbio. Seu raciocínio está sendo criado. Tudo o que ele vê, tudo o que ele sente. Um toque é diferente, pode ajudar a moldar o seu caráter para sempre. De repente, temos dentro da igreja um monte de pessoas com esse problema. E aí sabe o que nós dizemos? É o diabo. Jogamos tudo em cima do diabo. Ele tem a parcela dele de cooperação, sim. Mas tem coisas que nós podemos resolver com um abraço. Tem coisas que nós podemos resolver com um beijo no rosto. Tem coisas que nós podemos resolver com amigos. E eu profetizo em nome de Jesus. Que todos os demônios que estão oprimindo a sua família, não me interessa que área. Ou eles saem de casa hoje. Ou você vai atropelá-los quando entrar lá dentro. Quando estamos oprimidos aqui, nós não temos aptidão para mais nada. Casamentos destruídos, à beira da ruína. Vamos para a igreja e queremos que as pessoas pensem que somos perfeitos. Nos fantasiamos de pessoas belas. Quando chegamos em casa, pessoas que dormem em quartos separados. Mas Tomar, isso é um congresso missionário. Vai falar com Jesus. Foi ele que me mandou falar isso aqui. Isso também é missão. Resgatar os que estão entre nós, mas não estão conosco. Trazer de volta esse irmão que está do seu lado, que já foi profeta e agora não consegue nem adorar a Cristo. Todo mundo lhe acusa, todo mundo diz sobre os seus defeitos, as suas fraquezas. Mas ninguém nunca perguntou se você é feliz estando aqui dentro ou não. Hoje a boa mão do Espírito Santo vai tocar o seu coração. E ele manda dizer que um tempo novo está arvorando sobre a sua vida. O sol da justiça já começa a brilhar no horizonte da sua história. O senhor vai escrever um novo capítulo, vai escrever um capítulo no poema da sua história. E não me interessa como foi até ontem. A partir de hoje é vitória, vitória, vitória e vitória. Sabe qual é o maior país do mundo com índice de suicídio? Na faixa etária de 12 a 18 anos, Inglaterra. Eles não gostam de divulgar. Como pode um país de primeiro mundo com a moeda mais forte do mundo? Onde os garotos têm de tudo? Onde vivem numa liberdade sem tamanho, pegarem um revólver e dar um tiro no ouvido? Por quê? Por que estão assim? Seu país é frio. Todo lugar onde cai muito gelo e é muito frio, as pessoas são introvertidas. O diabo usa a localização geográfica onde moram para tratar da sua alma e colocar dentro deles um sentimento fleumático. Pessoas tímidas. Pessoas que não conseguem se expressar, têm dificuldade em conviver consigo mesmo. Porque viver é uma complexidade, não é fácil viver. Eu que sou expansivo, sanguíneo e moro no sudeste desse país, já tive momentos na minha vida que eu quis deixar de existir. E eu não tenho vergonha e nem medo de dizer isso aqui. Já teve vontades na minha vida e dias que eu falei, senhor, era melhor eu ter ido embora dessa terra por causa de pressões. Pressões. E sabe quando é que uma pressão faz parte da sua vida? Quando ela tem poder sobre você. Quando você não está revestido. Quando te falta a presença do Espírito Santo. Eu estou pregando aqui hoje, possivelmente, para pessoas dos três estados do sul. Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Esses três estados são os três estados onde o clima acaba ficando mais frio do nosso país. Alguns pregadores têm dificuldade em pregar para cá, pastor. Eles dizem que o povo é muito gelado e frio. Não é isso. É personalidade. É localização geográfica. É adaptação no ambiente. Mas o senhor transformou a cidade de Camboriú para modificar até mesmo as questões psicológicas. O meu Deus pega aquilo que não é para mostrar aquilo que é. Pois ele pega o lugar que mais frio fica, isso falando, em tempo de clima do Brasil. E faz acender um fogo, uma chama, que pega do pé do país e vai subindo. E vai queimando até chegar nas aldeias dos índios lá no Amazonas. Deus escolheu este lugar. Deus escolheu você, sulista. Ei, olhe para cá. Eu sei que você às vezes tem até algum preconceito comigo. Antigamente, porque agora eu mudei o cabelo. Mas quando meu cabelo era pichain, você tinha vergonha de mim. Deus manda dizer a você que Ele quer usar você para transformar o ritmo da vida das pessoas. Deus quer colocar nessa sua mão abençoada e um toque de fé. Deus quer colocar nos seus pés hoje uma unção tão grande. Para onde você pisar a planta dEle e quebrar todos os grilhões do diabo. Eu profetizo que a sua igreja que estava parada, paralisada por causa das crises existenciais. Depois de hoje ninguém segura mais ela. Você vai ter que pegar uma senha para entrar dentro da igreja. Pergunte para quê? Não entendi. Pergunte de novo. Você vai ter que pegar uma senha porque todos na sua igreja receberão talentos, poder, graça e dons. Vai ter que um esperar pelo outro profetizar. Vai ter que um esperar pelo outro porque a glória do eterno vai descer lá. Está na hora de pararmos de analisar as pessoas superficialmente. Eu já pedi muito perdão a Deus. Quantas igrejas eu não preguei, eu chamava o povo de cubo de gelo. E eu não sabia o que eles estavam passando. Depois que o Senhor me levou na intimidade de alguns, eu descobri que alguns entre nós são guerreiros demais. Tem gente aqui que deveria estar no meu lugar pregando e não eu. Tem gente aqui que está com um filho morto em casa e você pergunta para ele como vai e diz, vai tudo bem. Não tem um sorriso nos lábios, mas está aqui lutando, tentando. Tem gente sentada do seu lado aí que não tem o que comer amanhã. E você olha para o rosto dele e você pensa que ele é um hiper, mega, blaster, milionário. Por quê, pastor? Porque ele é sarado aqui dentro. Agora tem gente que não consegue. Quando você vê uma pessoa que se defende batendo. Quando você vê uma pessoa que é grossa. Uma pessoa que é mal educada. Saiba que ela tem questões na alma por serem resolvidas. O meu Jesus curou uma mulher psicologicamente. Ele sentou perto de um poço chamado Poço de Jacó e lá veio uma mulher. Quando a mulher pegou a água, ele olhou para ela e disse assim, senhora, me dá um pouquinho de água. Não tem nada de ruim nem de errado nisso. Água não é alimento, água é elemento. Não se deve negar água nem para um animal, como de lá para um ser humano. Imagine negar água para Jesus. E ela disse para ele, como sendo tu judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana. O Senhor me fez parar aqui e tentar entender por que a mulher fez questão de dizer que ela era uma mulher samaritana. Aquela mulher era uma prostituta. Jesus revelou isso, traz o seu marido e ela disse, eu não tenho. Jesus disse, você teve cinco, o que tem agora não é seu. Ela era uma mulher leviana, sua vida era triste. Agora eu faço uma pergunta para aqueles que acusam as prostitutas. Você acha que as prostitutas são prostitutas porque querem? Esses são os rabiscos, pastor Cisina. Você acha que uma prostituta é prostituta e se orgulha daquilo? É porque ela quer? Busque na família dela. Você vai ver que ela foi abandonada pelo pai, abandonada pela mãe, vilipendiada, violentada, foi destruída. A vida não lhe deu nenhum tipo de favor e ela, por ter o espírito pequenino e estar pobre aqui dentro, se entregou a vida. E todo homem que se aproxima dela, quer arrancar alguma coisa dela, quando Jesus olhou para ela e disse, me dá água. Ela olhou para ele e disse, ele quer me tocar. Ela achou que ele era mais um. Ela disse, como sendo tu judeu? Pede água a mim de sua mulher samaritana. Ela foi brava. Se fosse alguns que estão aqui, tinham levantado e xingado ela, sua mulher infeliz, mulher da vida. Quem é você para falar comigo? Meu Jesus não fez isso e se equilibrou. Ele olhou para ela e disse assim, ah filha, se você soubesse quem é que fala contigo. Nagas, Uriá, Barashin, Engobaragai. Se tu soubesse quem é que fala contigo, você ia me pedir água e eu ia te dar uma água que quem bebe dela nunca mais tem sede. Está na hora de pararmos de analisar as pessoas pela sua estrutura, pela sua roupa, pela sua maneira de ser. Dentro deste gigante do seu lado há uma criança. A igreja do século XXI busca coisas triviais, busca dinheiro, fama, busca estratégias, buscamos pessoas importantes. E as pessoas estão buscando coisas simples. Querem um beijo, querem um abraço. Essa época que os aviões do Brasil pararam, eu estava no aeroporto de São Paulo, três horas de atraso no voo. Vi uma barbearia, entrei lá dentro. Minha unha estava horrível, estava parecendo um casco de um cavalo. Eu fui falar para uma moça cuidar dela para mim, cortar. Eu estava de terno, gravata e com uma passa, mas isso no aeroporto de São Paulo, qualquer um é. Ela olhou para mim, pegou na minha mão, olhou para mim, abaixou o olho dela, lacrimejou. Ela disse, eu posso fazer uma pergunta? Eu disse, pode. O senhor é crente? Eu falei, graças a Deus. Eu falei, por quê? Ela disse, não, quando eu toquei na sua mão me deu um arrepio. Eu falei, poderia ser outra? Ela disse, não, eu já fui crente, eu conheço crente. Eu disse, foi? Ela disse, é, eu estou desviado. Eu olhei para ela nos olhos, ela disse, você não está desviado, você está de férias. Quando eu disse que ela estava de férias, ela escambou a gritar. Teve que fechar o ambiente lá. Fechou a porta do salão. Ela se jogou no chão, tinha mais duas pessoas desviadas e um homem lá dentro, cortando o cabelo, que era pastor. E eu pedi para trazer água a ela, eu disse, o que é isso? Ela disse assim, ninguém nunca me disse algo tão bonito. Todo mundo aqui dentro me acusa, ela apontou o dedo para o homem. Esse pastor aqui, ele falou que eu vou para o inferno, de cabeça para baixo. Por causa do meu jeito de ser, ele não sabe qual é a minha vida. O pastor se virou um rebuliço. O pastor tentou falar, falei, amigo, deixa eu conversar com ela. Ela disse para mim, pastor, eu não tenho ninguém por mim nessa vida. Eu saí do norte do país, morei debaixo da ponte. Me envolvi com todo tipo de podridão, se o senhor imaginar. Fui numa igreja e comecei a tentar ser crente do meu jeito. Pastor, eu não sou perfeita, mas as pessoas começaram a me olhar por causa da minha roupa. Ninguém nunca falou para mim, você quer uma roupa diferente? Ninguém nunca perguntou para mim, por que o meu cabelo não crescia? Eu tenho doenças no meu cabelo. Todo dia me acusaram, me acusaram. Até que alguém disse, é melhor você não vir mais aqui, porque você está estragando o ambiente. Eu abracei aquela mulher e disse para ela, suas férias terminam hoje. Jesus te ama. Dei um beijo nela. Quando eu saí dali, ela me segurou e disse assim, eu encontrei um pastor de verdade. Eu disse, não tem muita gente assim. A partir de hoje você vai encontrar pessoas que vão cuidar da sua alma assim. Está na hora de nós passarmos a olhar com os olhos de Jesus. Eu te peço em nome de Jesus hoje, querido. Não passe pelas avenidas e ruas da cidade sem tentar entender o que está acontecendo. Está aqui minha esposa que não me deixa mentir. Estávamos eu, ela, Karen. Cara, eu era um pouquinho menor. Cheguei num grande evento do nosso país. Preguei para uma multidão de pessoas. Cheguei no aeroporto de Ribeirão. Fui para o shopping comemorar. Comemos um lanchinho no McDonald's. Entrei dentro do meu carro e descendo a avenida Independente de Ribeirão Preto. Cada semáforo que eu parava, havia um grupo de crianças pedindo esmola. Os narizinhos sujos batendo no vidro do carro. Eu abaixei. E o tio, me dá uma moedinha. E eu li em algum lugar. Não ajude esses que pedem esmola que você vai criar um bandido no futuro. Eu endureci meu coração. Comecei a falar de Jesus para eles. Abriu o semáforo e eu fui embora. Parece que cheguei 200 metros. O semáforo fechou de novo. Mais um grupo de crianças. E eu olhei para minha filha, minha esposa com medo da segurança. Eu fechei os vidros, travei a porta, liguei o ar-condicionado. Liguei o hino para não ver o que estava acontecendo do lado de fora. Quando eu peguei a rodovia em Anguera, indo para a cidade de Orlândia. Eu ouvi a voz do meu Deus gritando, pare o carro. Eu parei o carro, pedi para elas orarem, abaixei minha cabeça e ouvi a voz do meu Senhor aqui falar comigo. E eu tive fome. E não me desse de comer. Eu estive nu e não me vestiste. Eu tive sede e tu não me deste água. Eu estive preso e tu não foste me visitar. Eu gemi, eu disse, Senhor, quando é que eu fiz isso? O Senhor disse, ali atrás. Você negou uma moedinha de 10 centavos a um menininho que ia levar leite para casa. Você é crente, prega, ganha almas e não pode parar para ouvir um sujinho da vida. Eu tomei uma lição de Deus, eu não consegui dormir direito aquele dia. Foi aí que eu comecei a entender. Que dentro dessa estrutura que está do seu lado tem um menino. Tem uma menina peralta. Quando você vê uma pessoa extremamente rebelde, ela está tentando chamar a sua atenção. Quando você vê meninaia cedo do jeito que é, pastorzinho, está chamando a atenção, está pedindo atenção. É o coração. O ser humano é complexo. O ser humano é complexo. Ninguém te conhece de verdade. Ninguém. Ninguém. Sua mãe não te conhece. O seu pai não te conhece. A sua esposa não te conhece. Eles conhecem aquilo que você quer que eles conheçam. Você é um ator, é um artista. Você incorpora uma pessoa plena, incorpora uma pessoa grande. Mas nas caladas da noite, quando tu choras sozinho. Nos desesperos e nas argunas da sua alma. Existe um poço vazio que precisa ser preenchido. E nesta noite o meu Cristo quer trazer sobre ele o toque da presença. Só aqueles que querem nesta noite um toque deste Deus. Para arrancar essa ferida da alma. Eu gostaria que você desse um grito bem forte, bem alto. Deixa eu falar com você que não grita nem apurrete. Deixa eu falar com você que não extravasa, não joga a mão para cima, não é expansivo. Se você pertencer a uma igreja tradicional, eu te respeito. Se pertencer a uma igreja que não gosta desse tipo de movimento, eu até te respeito. Mas se você é pentecostal e não gosta disso, você está correndo um grave risco. Eu fui dentro de um hospital um dia desse de câncer. Visitei alguns lugares onde tem crianças com câncer. Sabe como é que os médicos hoje cuidam das crianças com câncer? Eles não vão mais de roupa branca. Não entram mais dentro daquelas salas todas pintadas de branco. Os médicos colocam o nariz de palhaço, levam as buzininhas, pintam os quartos de colorido. Entram fazendo uma festa, entram pulando, gritando. Para quê? É científico, é comprovado que toda pessoa expansiva, toda criança que grita, toda criança que corre, toda criança que é levada, ela adquire saúde. Sabe o que é o câncer? O câncer é uma celulazinha morta do seu corpo que você herdou do DNA do seu pai. E ela fica dizendo para as outras células ao redor, eu morri, você tem que morrer também. E quando você está dentro de um mundo fechado, quando você está dentro de um lugar onde você está oprimido. Quando você não pode sorrir, quando você não pode gritar, quando você não pode cantar, quando você não pode aplaudir, quando você não pode saltar. As outras células ficam paradas e elas começam a receber a informação. Vamos morrer. Vamos morrer. Por que que uma pessoa quando descobre que tem um câncer, três meses depois ela vai embora? O meu pai foi assim. Antes não tivesse descoberto, ele estaria vivo até hoje. Quando descobriram o câncer, o médico disse, esse câncer é para te matar. A notícia chegou no ouvido dele, pressão psicológica. Satanás entrou e disse, vai morrer. E não tinha quem dissesse para ele que ele ia viver. Quando o rei Oel Bernardino disse aqui, aquela palavra sobre o senhor, eu me alegrei. Porque a igreja gritou e o senhor escutou. O médico falou à minha frente assim, com meus filhos juntos, o câncer é sinônimo de morte, você está canceroso. Eu olhei para ele, tá bom. Meus filhos ficaram mudos e eu vim para casa. Quando cheguei em casa, sentei em volta da mesa a minha esposa na sala orando. E eu comecei um pedacinho de pão e não passava aqui. Aí, eu disse, Deus, o câncer é sinônimo de morte, eu estou canceroso, vou morrer. O médico acaba de dizer. Aí, Deus disse para mim, uma palavra muito importante. Tu não vais morrer. Eu vivo. E eu acreditei naquela. Eu peguei a palavra do senhor Jesus. E fui para a mesa de operação. O médico me operou, me despidiu da família, o médico me operou, vim para casa. E quando fui fazer o exame, o médico disse, o câncer morreu. E eu estou vivo. E nasceu o projeto Cuba, na morte do câncer. E na morte do câncer, nasceu o projeto Cuba. Do qual eu sou parceiro e sustento missionários. Ei! Pegue a sua cabeça, enche ela de informações. Diga aí, eu não vou morrer. Diga, diga aí, eu não vou morrer. Diga, eu não vou perder, eu não vou ser derrotado, eu não vou ser lixo. Pegue tudo que o diabo disse para você, jogue dentro do lixo. Se ele passou o mês inteiro fazendo projeto, esse projeto caiu por terra. Eu estou ouvindo barulho de gritos de demônios. Senhor, meu corpo está arrepiado. Estou ouvindo demônios gritando, pare, pare, pare. Estamos perdendo, estamos perdendo. Vocês vão perder mais. Esta é a noite da vitória. Quer ver a tristeza? Quer ver como o diabo age? O diabo tem os mensageiros dele para matarem a sua fé. Eu não aguento mais. Pessoas chegarem perto de mim e dizem assim, eu quero te falar quem falou mal de você. Olha, eu conheço gente que está falando mal de você. Amigo não faz isso. Amigo não leva notícia ruim. Porque sabe que notícia ruim deprime a gente. Toda vez que alguém vier falar com você, breca, a pessoa diz, é coisa boa, é coisa ruim. Vou te falar uma coisa, nem profecia negativa aceite. Não aceite. Eu fui chamado aqui, um rapaz começou a profetizar, começou a falar, você vai morrer. Eu falei, está amarrado, eu vou é viver, porque eu tenho uma chamada, eu tenho uma vitória em Cristo. Eu tenho uma esperança no meu Deus. Meu Deus, eu estou ouvindo o Senhor Deus abrindo portas de sepulturas. Tem gente saltando para a vida isso? Pode chorar, pode gritar. Se quiser dançar um pouquinho, pode dançar. Hoje pode. Hoje pode. Dá na cara do diabo, agarra ele pelo chifre. Esfrega o focinho dele no chão. Esta é a noite da sua vitória. E aqui eu começo a minha pregação para já em terminar. Deus me deu um texto lindo e uma revelação profunda. Diga para o seu irmão, aperte o cinto, porque senão a gente vai cair aqui hoje. O que você vai ouvir hoje, você nunca ouviu na vida. Pastor, mas a história é antiga, a história é antiga, mas a revelação é nova. Eucana tinha duas esposas na época que podia. Hoje não pode mais. Eucana tinha Ana e Penina. Diga comigo Ana. E Penina. É quanto velho o seu irmão, diga Penina. De novo Penina. Não, faz biquinho para falar e altera a voz. Penina. Penina. A Bíblia Sagrada, no texto que eu vi, fez questão de dizer que Penina vivia de irritar Ana. Penina vivia irritando Ana. Por quê? Porque Eucana amava mais a Ana. E por quê? Simples. Questão natural. Eucana casou com as duas. Penina começou a ter filho que não parava mais. O corpo desfigurou. Ana nunca teve filho. Continuou sendo uma garotona linda, bonita. E como homem é diferente de mulher. Mulher se apaixona por aqui. Homem por aqui. A porta da alma do homem é os olhos. A porta da alma da mulher é o ouvido. Eucana olhava para Penina. Estava parecendo um colchão de casal amarrado pelo meio. E olhava para Ana, bonita, com um semblante diferente. Se apaixonou por ela. Os nossos inimigos são nossos amigos. Não sabem. Pergunte por quê? Se os nossos inimigos não nos irritam. A gente não vai orar. Se a gente não vai orar, a gente não chora. Se a gente não chora, papai do céu não escuta. Se papai do céu não escuta, Samuel não nasce. Se Samuel não nasce, a nação está perdida. Hoje eu vou te fazer um pedido. Crente, pega o seu celular que tem torpedinho. Vai para frente da internet, pega uma carta e escreve para o seu inimigo. Diz assim para ele. Deus te abençoe por você existir. Mande um minutinho para ele. Me atormenta mais. Me persegue mais. Me persegue mais. Me faz chorar mais. Porque quanto mais você chora, mais milagre acontece. Pede o milagre. É claro que isso não funciona com qualquer um. Isso só funciona com quem é sarado aqui. Só funciona com quem é sarado aqui. Esse irmão que está aí do seu lado com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre, não é sarado. O cliente sarado é esse, que só tem dois dentinhos na boca, o zagueiro e o atacante, mas está morrendo de dar gargalhada, porque ele sabe que hoje Satanás achou nele. Esta é a noite da sua vitória. Mais uma vez, levante a mão direita para cima, agarre o ombro do irmão que já está irritado. Agarre ele, chacoalhe ele, tira ele do lugar agora. Diga, Deus vai fazer isso com você hoje. Hoje ele vai deslocar a sua alma. Ele vai trazer esperança, ele vai trazer alegria. Só quem concorda comigo, agora não levante a mão. Tire o pé do chão para adorar. Ei, olhe para mim, faz parte do show. Que graça teria aí, você ir ao cinema assistir o Spider-Man 3, se não tivesse o Duende Verde e o Dr. Octopus? Que graça tem existir o Superman se não tem o Lex Luthor? Que graça tem ter um super-herói se não tiver um vilão? O vilão escolhido para te atormentar é um besta, porque já perdeu há muito tempo. Ele não sabe, mas ao invés de te jogar para baixo, ele está te colocando para cima, porque crente é como uma bomba atômica. A pressão vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Se segura, porque quando explodir, vai ser demônio para todo lado, vai nascer um projeto missionário. Está ali. O câncer para levar para a morte e abrir o projeto de Cuba. Satanás disse, vai morrer. Morreu, foram os projetos dele. Nasceram missionários em Cuba, a nação está sendo salva. É isso que vai acontecer na sua família, vai acontecer na sua empresa, vai acontecer na sua história. Crê nisso, crê nisso. Muxa a barriga, estufe o peito, olha para o sermão de que você não sabe quem sou eu. Não, 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 faz biquinho para falar e grita no ouvido. Você não sabe quem sou eu. Diga, se soubesse quem sou eu, você ia me dar um abraço, um beijo e ia pedir meu autógrafo agora. Porque hoje eu estou aqui, mas amanhã, se segura, eu vou alçar vitória! Adore, 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 adore! Esta é a noite do seu milagre. Ei! O que seria de Davi sem Golias? Quando é que o baixinho ia aparecer se não aparecesse o grandão? Não mande Golias embora, chama ele para uma conversa. Eu desafio você, não me interessa de que estado deste país é. Eu desafio você agora a encher este ambiente de línguas estranhas e glória a Deus, porque as portas estão se abrindo, as cadeias estão rompendo, os grilhões estão quebrando, o céu está escamando a glória do Senhor aqui. Pega, 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 pega! Adore! Darabaxarabacandarabacarabacai Hoje eu vou te desafiar. Vamos me chamar de mais doido ainda. Ei! Vamos deixar o diabo endemoniado. Entendeu o que eu disse? Vamos deixar o diabo endemoniado. Chega dele a atormentar a sua família, o seu filho, o seu avô, o seu cachorrinho. Começa a atormentar ele. Começa, como é que eu atormento o diabo, pastor? Começa a dizer que você vai tomar posse da sua rua. Não tem mais tranca-rua lá. A rua está aberta, agora é com você. Eu profetizo que a riqueza daquela terra vai vir para a sua mão. Este é um tempo de restituição, Davi. Restituição. Quem crê, 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 quem crê? O que seria de Moisés se não tivesse um faraó? Você não é cumprido. Eu vou te dizer uma coisa agora que você nunca ouviu na vida também. Você é o único ser do universo que tem a impressão digital de Deus no corpo. Não entendeu, eu vou dizer. Você é o único ser criado no universo que tem a impressão digital de Deus no corpo. Deus te marcou. Como pastor? Quando Deus foi fazer os animais, Ele nem tocou na terra e disse, terra faz brotar animais. Quando Ele foi criar os anjos, Ele disse, energia quântica gera os anjos. Terra produz animais. Água produz peixes. Quando Ele foi fazer o homem, Ele não disse, terra produz a homem. Ele arregaçou a manga da camisa. Cravou o pé na terra. Foi lá no meio da argila, juntou um pouquinho de barro e sentou num canto. Começou a fazer a cabeça, o corpo e o diabo. O que é que Ele está aprontando? Ele nunca pôs a mão em nada. Deus dizendo, esse eu faço questão de deixar a minha impressão digital nele. Você é marcado. Você é marcado. Você é marcado. Eu estou dizendo que você é marcado. Você é marcado pela mão do Todo-Poderoso. Ninguém que toque e você vive para ver o dia seguinte. Pegue na mão do seu irmão, por favor. E os que estão assentados, fiquem de pé. Se você... Se você... Não expulsar os espectros que atormentam e assombram a sua família. Se você... Não expulsar o complexo de inferioridade que está em ti. Se você... Não se quer queira nessa noite e dizer assim, eu sou alguém. O diabo vai te engolir vivo. O diabo vai te engolir vivo. Mas se você hoje guardar no peito essa palavra que eu estou dizendo... Eu não devia. Mas vou ficar com pena do diabo. Não haverá mais porta aberta para ele. Eu disse no sábado e repito, 2007 é um ano profético. Não entendeu? Eu vou repetir. 2007 é um ano profético. Esse é o ano da plenitude, da totalidade. Esse é o ano de você receber tudo aquilo que te foi tomado. Esse é o ano onde o senhor vai entrar pela porta da sua casa. Vai arrumar um colchão e vai dormir lá dentro. Ninguém mais tira a coroa da vida e da vitória da sua história. Salte a mão do seu irmão. Agarre ele pelo braço. Eu estou vendo aqui visões de Deus. O senhor, eu prego e ele vai me dizendo... O que eu fiz na sua vida, eu vou fazer na vida daquele, daquela e daquele outro. O que eu fiz na sua vida, eu vou fazer na vida daquele que está ali atrás torcendo e orando por você. Há um tempo de Deus se aproximando. Há uma avalanche dele chegando. Está na hora de você ousar, ousar, ousar. Está na hora de você ter coragem, coragem, coragem. Deus não tem pacto com covardes. Deus não tem pacto com quem para no meio do caminho. Deus só tem pacto com quem tem coragem. Coragem, coragem. Só quem é corajoso grita. E caramba na sura macanda, Aramaha. Amanda, prepare um hino. E toque no altar, prepare aquela música. Aquela música, Davi. Aquela. Entrando lá no santo do santo. Arabaxai, cantor Obagai. Ramagasurini, ramarabaxai. Pegue o irmão pelo braço. Pelo braço. O que um homem faz, o outro pode fazer também. O que um homem faz, Reuel, o outro pode fazer também. Não sinta a inveja de ninguém. Não sinta a inveja de ninguém. Não se sinta inferior a ninguém. Pastor Gustavo, o seu tempo chega. Chega. Ah, se chega. Vem aqui, pastor Gustavo. A gente era criança junto. A tia dele botava a gente pra orar cinco horas da manhã de joelho. Quando a gente levantava a cabeça pra conversar, ela puxava a orelha minha e dele. Valeu a pena. O Deus que me levantou. O Deus que me levantou naquela madrugada. Coloca em ti, da mesma chamada. Mas antes, ele cura a sua alma. Pelos traumas ocorridos na família. Perdoa. 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 Porque a minha glória vem sobre ti. Olha ela aí. Baixo e canterá. Mi raço e mi raí. Carabaracá. Satanás, todas as garras que tu colocaste no coração dele pelo problema que ocorreu na família. Está quebrado agora. 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 Retira-te. E vem, Espírito Santo. E dá a esse homem talentos que ele nunca sonhou em ter antes. Em nome de Jesus. Se você soubesse o que aconteceu na família dele, você estava chorando e gritando. Mas o Deus que levanta ele, toca em você também. Toca em você também. Pegou no braço do seu irmão ali pra mim. Eu não sou um pregador. Sou um contador de histórias. Eu perguntei a Deus por que ele me levantou e o Senhor disse, a sua vida é uma história. Que se confunde com a história de milhões de brasileiros e gente pelo mundo. O Senhor me levantou como um modelo. O Senhor me levantou como um modelo. Siga-me. Siga. Não olhe pra esquerda nem pra direita. Se ele fez na minha vida, vai fazer na sua também. Faz um ano e meio que eu estou na televisão brasileira com vários programas. Mas tem um mês que o Senhor me deu um programa na rede de TV. Era impossível. Muito dinheiro. 200 mil reais por mês. Dois programas de TV. Dois. Rede Nacional. Sábado, 11h30 da manhã e domingo, uma hora da tarde. Quando eu entrei, liguei pra uma pessoa que eu julgava ser amiga e disse, Entrei na rede de TV. Ele disse, você vai perder tudo que você tem. Vai ter que vender até a sua alma pra pagar o programa. Eu desliguei o telefone e disse, Senhor. Será que eu nunca vou encontrar ninguém que vai se alegrar comigo? Gente pra chorar com a gente tem um monte. Mas pra rir com a gente, se alegrar com a alegria da gente tem poucos. Pergunte se faltou alguma coisa até agora. O programa já está pago por antecipação. E a glória do Senhor está pegando as pessoas pelo Brasil inteiro. Primeiro programa de televisão brasileira pentecostal de verdade. Os Judas Iscariotes do avivamento já começaram a me perseguir. E eu estou mandando um e-mail pra dizer, me persiga mais. Me bata mais. Fale mais. Fale do meu cabelo, fale da minha roupa, fale do meu jeito de andar, fale do meu jeito de... Fale! Porque quanto mais tocam em mim, mais o Senhor me projeta. Mais o Senhor me projeta. Eu profetizo em nome de Jesus que todas as pedras lançadas contra a sua vida hoje não vão ser sepultadas. O Senhor já começou a colocar elas em forma de escada. Suba. Suba. Suba por elas, 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 suba por elas. Feche os seus olhos porque o meu Cristo veio. E veio nessa noite pra te dar cura, pra te dar vitória. Ganassuikantorovagai. Levante as boas mãos pra cima, solte o Senhor, chapalhadas. O Senhor coloque nessas palmas de mão ervidas aí uma braça de fogo tirada do seu altar. Quem crê, pega a braça. Dá meia volta, dá meia volta. Olhe pra alguém, olhe em cada cara e diga assim, é hoje. Grita, é hoje. Abraça essa pessoa e profetiza sobre ela. Quem pediu pra Deus curar? Quem pediu pra Deus renovar? Se prepare. Se prepare. Se prepare. Se prepare. Se prepare. Ele já ouviu o teu clamor. Ai, Jesus. E não mandou ninguém pra lhe representar. Ele mesmo veio. É real a sua presença aqui neste lugar. Perceba. Quando ele chega, a doença não aguenta, vai embora. Quando ele chega, a situação muda na mesma hora. Jesus está curando seus traumas, Jesus está curando os sonhos. Quando ele chega, a pressão psicológica vai sair. Quando ele chega, está havendo uma pressão de glória. Pega, 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 pega. Seja renovado, seja renovado agora. Quem pediu pra ser curado? Seja curado agora. Quem pediu pra ser transformado? Se prepare. Se prepare. Porque ele veio, ele veio, soltando pelos montes. Ele veio, soltando pelos montes. Ele veio, já posso sentir Ele veio, não nos pensa Ele veio, sinta Ele aqui Ele veio, trazendo a vitória Ele veio, levante a sua mão Você está sendo curado Você está sendo renovado Porque Ele veio Quebra senso, quero te ouvir de dar Deixa eu ouvir saudar E o belo chão dança Pula, profetiza Deixa Deus se tomar Quando Ele chega A doença não aguenta Vai embora Quando Ele chega A situação muda na mesma hora Quando Ele chega Quando Ele chega Ele já chegou aqui Quem pediu Pra ser renovado Seja renovado agora Quem pediu Pra ser curado Seja curado agora Quem pediu Pra ser transformado Se prepare Se prepare Se prepare Porque Ele veio Ele veio Sinto-o pelas mãos Ele veio Sinta-o aqui Ele veio Já sento-o na vitória Ele veio Já posso sentir Chega de pressão de Satanás É tempo da glória É tempo da glória do Senhor Sinta-o aqui Ele veio Seja sendo a vitória Ele veio Levando-se ao secretariado Deus traga saúde E emocional Pra sua família Ele escolheu Essa cidade Eu quero te ouvir Você está sendo batizado Você está sendo folgado Você está sendo renovado Ele está aqui Ele está aí Ele já chegou Você está sendo curado Você está sendo renovado Você está sendo batizado Sinta Ele aí Irmão Eu sinto Ele aqui Sinta Ele aí Porque Ele veio Eu sinto Ele aqui Sinta Ele aí Porque Ele veio Vai na baixa Receba a cura Receba o milagre Receba a unção E a libertação Receba a cura Receba o milagre Receba a unção E a libertação Receba a cura Receba o milagre Receba a unção E a libertação Receba a cura Receba o milagre Receba a unção e a libertação Porque Ele veio Quero ouvir um grito de glória a Deus Ele está aqui Abra a sua mão direita Chacoalhela Chacoalhela Diga comigo, eu não preciso ser reconhecido por ninguém Só pelo Deus que me vocacionou Diga em nome de Jesus Todos os demônios Que operaram contra a minha família Que operaram contra os meus projetos Que operaram contra a minha alma Que tocaram na minha cidade Que tocaram na minha igreja Eu ordeno Não estou pedindo Estou ordenando Para a palma da minha mão agora Fecha a sua mão, fecha Levante lá em cima Um Sua alma está curada Um e meio A sua família vai vencer Vai vencer Dois O meu Cristo não vai esquecer ninguém para trás Os rabiscos da sua família Amanhã serão gente grande nesta casa Dois e meio Satanás perdeu mais uma vez Três A vitória é nossa Jogue no chão Pisa em cima O que eu faço para ti Que eu faça para ti, Senhor Oh, Senhor A tua presença é meu Brasil Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a ti É só isso que você tem que saber E que diminua eu Para que tu cresça, Senhor Mais e mais E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti Oh, Senhor Esconda o rosto para que vejam tua face em mim Que diminua eu, Senhor E que diminua eu Para que tu cresça, Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta E tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer O Senhor está limpando as mentes A pressão foi embora Seu inimigo está te ajudando Não está te derrotando Eu não preciso ser reconhecido por ninguém Não pelo homem, não pela religião A minha glória é fazer com que conheçam a ti E que diminua eu Pra que tu cresça, Senhor Mais e mais E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti Esconda o rosto, Senhor Esconda o rosto, Senhor Pra que vejam tua face em mim Esconda o rosto Pra que vejam tua face em mim E que diminua eu E que diminua eu E que diminua eu Pra que tu cresças, Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo É o meu abrigo É o meu abrigo É o meu lugar secreto Só tua graça me faz Mas tem tua presença É o meu prazer No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta E tua presença É o meu prazer É o meu prazer Tu és o meu prazer, Senhor Eu prefiro a tua presença Eu prefiro a tua presença Adore, adore, adore Você está no santo dos santos Eu te quero Eu te quero, Senhor Eu te quero, Senhor Levante as suas mãos No santo dos santos No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me faz Tua presença É o meu prazer É o meu prazer É o meu prazer Tua presença é o meu prazer Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer na sua, é Ele que faz Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer é o meu prazer é o meu prazer Santo dos santos a fumaça me esconde só Teus olhos me veem debaixo de Tuas asas é o meu abrigo meu lugar secreto só Tua graça me basta em Tua presença é o meu prazer só Tua graça me basta em Tua presença é o meu prazer o meu prazer me bosante ó o meu parazer Obrigado.